E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fepineda e no vídeo de hoje vamos falar de um assunto que é muito querido aqui nesse canal. Vamos falar de Lollapalooza. Sim, ainda falta bastante pra edição de 2018 do festival. Falta o quê? Vai uns bons meses aí, quase um ano, né? Vamos falar assim. A gente tá mais perto da edição desse ano do que da edição do ano que vem. Mas já tá na hora da gente começar a falar sobre o Lolla de novo, porque começaram a surgir as primeiras notícias, os primeiros boatos, as primeiras especulações de quem deve vir pra edição do ano que vem. E além disso, também já surgiu a notícia de que em 2018 teremos três dias e não dois. E antes da gente seguir com este vídeo em que eu vou fazer algumas apostas e também falar de alguns desejos de quem eu gostaria que participasse, que viesse para o Lolla do ano que vem, a gente tem que voltar aqui no túnel do tempo. Porque o Lollapalooza começou no Brasil em 2012 com apenas dois dias de festival lá no Jockey Club e depois em 2013 ele engordou, ganhou mais um dia de programação, eram três dias. E depois em 2014, quando ele se mudou para o autódromo de Interlagos, ele voltou a ter dois dias de duração e segue assim desde então. Só que este ano, em 2017, mesmo com todo aquele problema de falta de cerveja, a edição foi a mais bombada de todas, bateu o recorde de público. No sábado o Lolla recebeu mais de 100 mil pessoas e no domingo 90 mil pessoas. É gente pra caramba e com certeza esses números influenciaram aí na engorda da programação do festival. E também já saíram alguns boatos de que provavelmente teremos Gorilas e The Killers no ano que vem, mas esses dois nomes não farão um festival, né? Precisamos de mais. Também tem alguns nomes queridinhos do público que vem aparecendo por aí, o pessoal sempre fala, né? Ah, e podia ter Lorde, podia ter Lana Del Rey, que são duas cantoras que já estiveram no Brasil. A Lorde, inclusive, já tocou no Lollapalooza, Lana Del Rey já veio no Planeta Terra e foi muito sucesso. Mas a gente precisa de nomes novos, né? É sempre bom pra um festival ter nomes que nunca estiveram presentes, né? Trazer pessoas que o público sempre quis ver e nunca teve a oportunidade. E eu, como não sou boba nem nada, vou aqui hoje dar 10 sugestões pro line-up do Lollapalooza. Sugestões que, né, bandas, cantores, artistas que eu, Fernanda, gostaria muito de ver e que eu acho que fazem todo sentido com o festival. Então vamos para o primeiro cara desta lista, um cara assim que é uma máquina de lançar música. Esse cara é o Drake. Ever since I left the city É um nome atual, é um nome de sucesso, é um nome que vai levar a gente pra caramba até Interlagos, gente. E precisa ter uns nomes bons pra levar o povo até lá, porque não é fácil de chegar lá, vocês sabem, né? Pois é, então eu acho que Drake seria um nome excelente e o cara não... Ele lança CD 1 por ano desde 2015, então assim, ainda não duvido de que até o próximo Lollapalooza, sei lá, vai que ele resolve lançar mais um. Ele é bem doido nesse nível, né? Vai que ele lança mais um ano que vem. Segunda sugestão pro Lollapalooza 2018 aqui de São Paulo é LCD Sound System. Depois de 7 anos parados, os caras tocaram no Lollapalooza de Chicago em 2016, ano passado, e eles ainda lançam CD esse ano, em 2017. Então assim, gente, tem tudo pra dar certo, sabe? Eu acho que só vem. Minha terceira sugestão é a banda Rhyme. Elas também estão devendo visita pro Brasil. O primeiro álbum delas é recheado de hits, tem muita coisa boa, e elas acabaram de lançar um disco novo. Então assim, tem tudo pra ter mais músicas ainda fazendo sucesso até o Lollapalooza do ano que vem e elas fazerem um super show, assim, bem recheado. Por favor, Lollapalooza, traz essas três e traz também um pouquinho da água que elas tomam, que o cabelo, ó, tá show. Pra dar uma misturada aí nos ritmos, minha quarta sugestão é a cantora Dua Lipa. Ela é uma das artistas mais legais que eu conheci em 2016 e ela acabou de lançar o primeiro CD dela e já tem clipe. E ela é uma daquelas meninas que o Diplo olhou e falou Menina, você tem tudo pra fazer sucesso. E se o Diplo disse isso, é bom a gente acreditar, porque o Diplo nunca erra. Diplo tá sempre certo. É, é... pode reparar. Essa mulher que pode vir cantar de costas, pode vir cantar de peruca, pode vir... só vem, minha filha. Sai do porão da Beyoncé e vem. Cia, os dias de cativeiro acabaram, vambora. Eu preciso terminar 10 músicas ainda hoje. Cia, ela também é outra que tá devendo, né, tá devendo uma visita pro Brasil faz tempo e certamente tem tudo a ver com a programação do Lollapalooza. Imagina a Cia lá cantando, assim, naquele momento, assim, meio, sabe? Início da noite, sabe? Eu acho que tem tudo a ver e acho que traz um pouco, né, do pop pro festival, porque não tem como negar, tá bombando. Minha sexta sugestão pro line-up do Lolla é a dupla Sophie Tucker, que talvez você não conheça de nome, mas que tem aquela música com o refrão viciante e que toca muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o refrão é em português, você já ouviu, tenho certeza. Que é assim... Com Deus me deito, com Deus me levanto, com... Eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. É muito viciante. Essa música se chama Drinky. E apesar de eles não terem um CDzão completo lançado, só o EP deles já fez esses dois viajarem o mundo. Inclusive, eles já tocaram aqui no Brasil e acho que seria, né, seria um bom motivo o Lollapalooza pra eles voltarem e tocarem no palco. Eu acho que eles mandariam muito bem, seria um som dançante, também um pouco mais eletrônico e que rechearia muito bem ali aquele meio do banner do Lollapalooza. Agora minhas próximas três sugestões são de bandas, assim, com história. Bandas que podem até ter um quê meio retrô, não são necessariamente uma novidade, mas que são interessantes e algumas até nem tocaram no Brasil ainda. Então, assim, acho que valem a pena, né, acho que o Lolla deveria considerar aí no line-up. A sétima sugestão, portanto, é Peter, Bjorn & John, uma banda que tem muita música boa, tem um hit, assim, que agrada praticamente todos os seres humanos que têm um coração, ou seja, todos nós, espero, tomara, espero que você também, né, que Young Folks é uma música, assim, maravilhosa, acho que é uma das melhores músicas do nosso tempo. Eu gosto muito dessa música, gente. Acho que todo mundo gosta. Você gosta dessa música? Você gosta de Young Folks? Comenta aqui embaixo, tá? Conta aqui pra mim. E, além de, enfim, eles terem muito sucesso, muitos álbuns lançados, esse ano eles lançaram também outro álbum, que é muito legal, eu curto bastante o som deles, pelo menos. E esse ano eles chegaram a vir pro Brasil, eles fizeram um show fechado, num evento da Heineken, e também já chegaram a, enfim, serem anunciados no Planeta Terra, cancelaram o show. Então, assim, tá faltando eles virem pro Brasil e fazerem um showzão de verdade. Então, Lola, anota essa dica. Oitava sugestão pode ser um pouquinho polêmica, né, porque é uma artista de cor pop, bem pop mesmo, mas eu acho que o timing seria perfeito. Eu sugiro que Lola Palooza traga a Melanie C. Sim, a Mel C das Spice Girls. Sim, a Mel C que tava aqui no Brasil, dia desses, veio aqui, falou com todo mundo, conversou com todo mundo, uma simpatia, um amor de pessoa. Mas não fez um showzão, né, ficou faltando. E aproveitando o aniversário de 21 anos, de Wannabe, né, o primeiro single, o primeiro hit das Spice Girls, acho que a gente nunca falou tanto de Spice Girls como agora, né, e o Girl Power continua influenciando todas as meninas também dessa geração. Então, cara, seria muito legal se a Mel C realmente viesse pro Lola pra cantar as músicas dela, inclusive o CD que ela lançou agora, recentemente. É muito legal, ouçam. Se você não ouviu ainda, ouça. E também, pô, ela canta algumas músicas das Spice Girls no show dela, né. Então, assim, pode parecer polêmica a minha sugestão, mas o pop tá em alta. Nunca se falou tanto de Spice Girls desde que a banda acabou, eu acho, quanto esse ano especificamente. Tem muitos fãs dela aqui no Brasil, eu acho que esse show ia ser bem concorrido, sim. Então, Lola, anote essa dica. E agora eu aproveito pra perguntar qual é a melhor música pop lançada nos anos 90 e por que é Say You Be There. Comentem. Minha nona sugestão, que também vai nessa vibe saudosista, anos 90, Girl Power, é TLC. Depois da morte da Lisa Lopes, as duas ficaram, meu, muitos anos sem lançar nada e agora elas voltaram com música nova, clipe, CD, enfim. E, pô, o Black e o Rap ganharam relevância em programações de festivais do mundo todo. Então, por que não ganhar relevância, ganhar mais espaço também no Lola aqui de São Paulo, né? Fica aí a sugestão. E agora, a minha última sugestão, meu último pedido neste vídeo aqui é um pedido naquela linha de a esperança é a última que morre, né? Então, esse pedido, eu acho que é Oconcur, esse pedido é na mão pra ficar no topo do cartaz, esse pedido é daqueles que a hora que anunciar vai esgotar ingresso na hora. Eu adoraria ver Daft Punk no Lollapalooza 2018. O sonho não acabou e eu sei o que você tá pensando aí. Você tá pensando Ai, Fê, mas eles nem estão fazendo show. Não estão mesmo. Eles estão cometendo este pecado com a gente, ficando longe dos palcos. Mas eu tenho fé, tá? A esperança é a última que morre. Eu tenho fé que eles vão quebrar esse jejum horroroso, tá bom? E que eles vão voltar, especialmente porque muitos boatos andaram aparecendo de que eles voltariam a entrar em turnê em 2017 então assim, né? Eu gosto de acreditar que onde há fumaça, há fogo, especialmente quando se trata de uma boa notícia como essa. Eu escolho acreditar. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve aqui no canal que toda terça e toda quinta tem vídeo novo. E me conta aí nos comentários quem você quer ver no Lollapalooza. Gostou das minhas sugestões? Você iria no meu line-up? Conta aí pra mim. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.